A presidência registra a presença dos deputados Sargento Rodrigues, Elita Arquínio e Fernando Pacheco. E da deputada Laura Serrano. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 636, de 2019, no primeiro turno, de autoria do deputado Elita Arquínio, que autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças, após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Na condição de relatora da matéria, passo a emitir meu parecer. De autoria do deputado Elita Arquínio, a proposição em epígrafe autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças, após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer sobre o projeto que foi remetido à comissão seguinte, em conformidade com o disposto do artigo 140 do Regimento Interno. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresentou. Agora vem a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 2, do Regimento Interno. O objetivo da proposição em análise é autorizar os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem suas finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Para isso, o projeto cria três alternativas. A primeira é a acessão a título oneroso dos direitos creditórios provenientes das transferências obrigatórias devidas a eles pelo Estado, para pessoas jurídicas de direito privado ou fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários. A segunda opção é a autorização aos municípios mineiros para a contratação de operações de crédito com instituições financeiras, cuja garantia são os direitos creditórios referentes às transferências obrigatórias do Estado aos municípios vencidas e não quitadas. Lembramos que a contratação de operações de crédito por Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, subordina-se às normas da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e às resoluções do Senado Federal nº 40 e 43 de 2001. A terceira opção é a condição dos créditos dos municípios com créditos existentes com o Estado e suas autarquias. Os direitos creditórios dos municípios são oriundos de uma situação inusitada de transferências constitucionais não realizadas. O Estado descumpriu dispositivos da Constituição que tratam das remessas da parcela pertencente aos municípios do produto de arrecadação de impostos de sua competência. Com a improbabilidade de que essa retenção de recursos acontecesse, nosso ordenamento jurídico não tratou a respeito dessa modalidade de direito creditório. A cessão desses direitos creditórios no tocante a recebíveis não tem precedentes, bem como a situação vivenciada pelos municípios mineiros. Segundo o autor, o Estado reconheceu seu débito de acordo firmado no dia 5 de abril de 2019, com a Associação Mineira de Municípios, formado, portanto, um título executivo judicial. Observa-se que o Estado se comprometeu a pagar em 30 vezes o que deve aos municípios, das quais serão 9 pagas em 2019, 12 em 2020 e mais 9 prestações em 2021. Preocupado com a situação financeira caótica dos municípios mineiros, gerada em boa parte pela inércia do Estado em regularizar o pagamento de valores que são deles por direito, propôs o autor uma forma de possibilitar acesso mais rápido e justo aos recursos que o Estado tolheu dos municípios, de modo a autorizá-los a adotar um entre três caminhos possíveis. Caberá às câmaras municipais disponibilizar sobre os limites em que as operações de crédito serão realizadas, evitando eventuais excessos em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal. Como a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer, a matéria foi remetida à comissão seguinte, à de Administração Pública, que entendeu ser a proposição meritória e que é dever do legislador estadual propor alternativas para viabilizar a restauração dos municípios mineiros, severamente penalizados pela retenção das transferências obrigatórias. Porém, apresentou a emenda número 1, que acrescenta o parágrafo 11 do artigo 1º da proposição, com o objetivo de dar prioridade ao pagamento de despesas, inclusive de pessoal empenhadas na gestão, em que ocorrer a sessão, observadas as destinações constitucionais de recursos para áreas de saúde e educação. Dessa maneira, a aplicação da verba, que originalmente é composta por recursos ordinários livres, dependerá de leis municipais autorizativas a serem aprovadas em cada município. E caso não haja determinações sobre a alocação dos recursos nessas leis, a alocação será feita de acordo com o poder discriminatório do Executivo Municipal. O dispositivo acrescentado não traz novos comandos e sugere uma priorização que dependerá da conveniência de cada município. Esta comissão entende que tal dispositivo não interfere na autonomia municipal e, por isso, deve ser aprovado. No mencionado acordo do Estado com a AMM, ficou registrado que, em caso de descumprimento do repasse ou do pagamento dos valores devidos de ICMS, IPVA e Fundeb, o Estado concorda com um bloqueio imediato em suas contas dos valores retidos há mais de 30 dias, mediante acionamento do Poder Judiciário pela AMM. Além disso, conforme reconhecido pela cláusula 7 do acordo, qualquer município filiado ou não à AMM poderá aderir aos seus termos. Realizamos, nesta comissão, várias audiências públicas com a presença de prefeitos e vereadores para discutir alternativas, para solucionar os problemas causados pela retenção dos recursos pertencentes aos municípios. Foram aprovados diversos requerimentos com solicitações de providências ao governador do Estado, ao Banco de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no sentido de que essas pendências fossem solucionadas. consideramos que a proposição em análise traz medidas concretas de forma a antecipar o recebimento dos recursos pelos municípios para que as prefeituras possam regularizar uma série de despesas pendentes e viabilizar políticas públicas que deixaram de ser atendidas ou foram atendidas precariamente, dada a situação caótica das finanças municipais. Assim, a aprovação deste projeto será de grande importância para os municípios, criando alternativas para a entrada de recursos financeiros, alguns deles com a entrega adiantada há mais de dois anos. e aí coloca a debatação. Vamos aqui passar para a comissão de administração, fiscalização financeira. Esta presidência suspende a reunião. O parecer, os senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado para declaração de voto, com a palavra o deputado Elita Arquini. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a deputada Rosângela Reis pelo brilhante parecer com relação a esse projeto de minha autoria, que já recebeu também parecer de outras... Aliás, não recebeu, foi solicitado o encaminhamento dele para as outras comissões. E já recebeu parecer favorável também. É um projeto oportuno, que com essa dificuldade dos repasses constitucionais para os municípios, nós procuramos um meio. Sempre tem outras alternativas. A gente nunca tem um caminho único para soluções de coisas humanas. Quando a solução tem alguns momentos que as soluções não parecem, que tem outras alternativas. E nesta aqui, nessa condição de crise, de penúria dos municípios, nós entramos, então, com esse projeto que vai facilitar, se ele for aprovado, um encontro de contas entre os municípios e o Estado. E aqui ficou caracterizado três caminhos, bastantes discutidos e viáveis, onde o município pode fazer um encontro de contas, geralmente, quando um município grande, município menor, passando pelas câmaras municipais, sendo aprovado, adotando sistemática contábil, será possível, então, receber o dinheiro que o município tem de crédito com o Estado, através dos bancos, com a negociação direta, ou com o ágio, ou com esse encontro de contas, quando se trata de uma conta maior. Portanto, eu quero agradecer muito ao senhor, ao presidente da Comissão de Educação, que foi relatora e que entendeu bem essa situação. Eu acho que essa é uma situação de todos nós, que representamos os nossos municípios. E eu vim, e eu gostaria, então, de agradecer a todos que votaram favoravelmente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Presidenta. Pela ordem, com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidenta Rosângela. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu sou membro da Comissão de Assuntos Municipais e da Fiscalização Financeira Orçamentária. Esse projeto, eu fui favorável a ele quanto à questão da municipalidade. A questão do município ter ficado com prejuízo, jamais poderia ir contra o mérito dessa questão. Mas quero salientar que na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, não sei se eu terei o mesmo entendimento por ser essa Câmara temática específica voltada para a lei de responsabilidade fiscal e específica voltada para questões financeiras orçamentárias. Então, só queria justificar que fui favorável pelo mérito na questão dos assuntos municipais, mas não sei se serei da mesma forma na FFO, porque é outro entendimento técnico. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui parabenizar o deputado Elita Arquini pela proposição dessa matéria, no sentido de poder contribuir com os municípios, para que os municípios possam buscar solução, principalmente os gestores desses municípios, diante da legislação, a que eles não vão poder ficar sem prestar contas, porque depois eles terão suas contas apreciadas no Tribunal de Contas, deputado Elita Arquini. E essa lei, ela vem contribuir e fortalecer muito com os municípios, tanto para que eles possam pegar os recursos para solucionar os problemas diante da deficiência do Estado, do não repasse aos recursos do ICMS, do IPVA, e que tem uma dívida enorme acumulada. Então, esse projeto, ele vem fortalecer a todos os municípios, os gestores municipais, para que realmente nós possamos aqui trabalhar em prol de uma legislação segura e firme. Parabéns à V. Exª pela sua atuação. Os municípios realmente todos vão agradecer, e será aqui uma matéria aqui brilhante, que todos os deputados votarão com prazer. Então, obrigado aí pela relatoria que me foi conferida, que o senhor me procurou, pediu que eu fosse a relatora dessa matéria. Então, muito obrigado aí, o senhor, e parabéns. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Devolvo a presidência para o deputado Elita Arquini. Obrigado.